Gosto do meu bem porque me faz carinho Gosto dos seus beijos porque tem calor Gosto de ouvir lá sussurrar baixinho Quando está dizendo palavras de amor Quando estou distante sinto saudade Quando estou perto começo a brigar É só por ciúmes não é por maldade Ela sabe disso e vem me agradar Eu sei que ela sabe que eu sou sincero Também eu sei que ela vive para mim No mundo não existe romance mais belo É um amor perfeito e não pode ter fim Vem, vem, vem Vem minha querida para os braços Eu não suporto mais viver sozinho Sem o seu carinho, sem os beijos seus Eu não suporto mais viver sozinho Sem o seu carinho, sem os beijos seus Gosto do meu bem porque me faz carinho Gosto dos seus beijos porque tem calor Gosto de ouvir lá sussurrar baixinho Quando está dizendo palavras de amor Quando estou distante sinto saudade Gosto de ouvir lá sinto saudade Gosto de ouvir lá sinto saudade Eu não suporto mais viver sozinho Sem o seu carinho, sem os beijos seus Eu não suporto mais viver sozinho Eu não suporto mais viver sozinho